Olha gente, essas são as primeiras mudas que vão para a fazenda. Olha, comecei a tirar da sacolinha aqui, muito desidratada, muito mesmo. Tá com umas raízes de alimentação bem bacana, só que muito desidratada. Tem uma aqui que tá com flores, tá com botões, mas olha que maracujá de gaveta. Então elas estão sofrendo bastante. A sacolinha parece que não consegue absorver a água que a gente molha. Agora, por exemplo, eu tô no final da tarde aqui, eu fui ligar as mangueiras pra começar a irrigação. Não tem água. Eu tô lavando roupa também, então eu tive que deixar de regar as flores. Porque não tem água, não tem força na mangueira. Então eu já vou começar logo a tirar tudo aqui. Porque essas que estão mais sofridas vão ser as primeiras que eu vou levar pra mudar o substrato. Olha que terra seca. Mudar o substrato delas e plantar lá na fazenda. Tem uns pés de manga bem grande lá. Eu ainda não separei, ainda não sei muito o local que elas vão ficar lá. Porque por enquanto vão ter que ficar num lugar provisório. Até arrumar o lugar definitivo. Muito serviço, a gente não tá dando conta. Então, vão ficar num lugar provisório. Mas o importante é que vão. E lá vai ter mais água, eu espero. E eu vou tentar deixar elas, nesse início, até elas se adaptarem lá. Eu vou tentar deixar tudo na sombra. Olha. Olha essa mudinha aqui, ó, gente. Olha. Olha as marcas. Murcha, murcha mesmo. Então, até elas se adaptarem, porque agora elas vão pra vaso, elas vão ganhar substrato diferente. Elas vão ganhar local, vaso novo. Então, até elas se adaptarem, eu vou deixar na sombra. Pelo que eu percebi, hoje não vai ter como eu fazer a irrigação nas flores. E a gente não tem poço aqui. A água é a água tratada, que vem da empresa de água pra cidade. E hoje eu não vou conseguir. Porque eu molhei elas ontem à tarde. E hoje à tarde seria o horário de molhar novamente. Como eu já liguei as mangueiras, vi que não tem água. Então, eu já sei que não vai dar. Mas vamos desplantar tudo aqui. E vamos acompanhando. E são mudinhas aqui de, acho que uns oito meses. Oito, dez meses. Era pra estar muito maior. Olha o tamanhinho. Estão muito diferentes. O tamanho de uma pra outra. Muitas raízes novas. Olha que lindas essas raízes de alimentação, ó. São poucas que estão desse jeito assim. Só que olha o quanto está moxa. Mesmo tendo essa quantidade enorme de raiz de alimentação. Ela está muito moxa. Olha, não tem coxonilha de raiz. Quem vê o meu plantel assim, tudo murcho. Quer dizer, tudo não. Mas, uma grande parte assim, ó. De repente, pode pensar na... Está pura coxonilha de raiz. Não tem, gente. Não tem uma. Aqui, ó. Apareceu essa parte branquinha aqui, ó. Eu pensei que era. Mas, não é. Mas, não é. Olha. Não tem podridão. Até porque, nessa época de sol quente aqui, dá muita podridão no querido chuvoso. Então, nessa época, não dá. Muito difícil dar podridão. E não tem coxonilha de raiz. É só mesmo sofrimento pela seca. Olha, olha. Eu mostrei essas flores aí, num dos vídeos anteriores aí. Mostrei e falei que eu ia ser as primeiras que eu ia levar pra fazenda. Realmente, eu já estou preparando elas pra levar. E eu falei também sobre o plantio. Quando eu plantei elas, eu plantei a sementinha na sacolinha assim. Eu confesso que eu não gostei. Então, plantar direto a sementinha em sacola grande ou o pote 15 assim, ó. Eu não gostei. Elas atrasam muito. Então, pra quem planta em copinho descartável, é uma ótima opção. Pra mim, que eu gosto de plantar em plantar a sementinha nas bandejas, é a melhor opção. Depois sim. Depois a gente passa pra sacolinha, passa pra um pote 15. Mas igual eu fiz com essas dessa bancada aqui de plantar a semente direto, eu não pretendo fazer mais. Olha, muitos também já tá saindo a raizinha pra fora. Essa daqui tá com aparência de coxonilha de raiz. Talvez essa tenha. Então, vamos lá. As raizinhas que saíram pra fora, olha. As raizinhas que estavam pra fora da sacolinha, tava começando a pegar coxonilha de raiz, olha. Não sei se tá dando pra ver. Acho que tá. Mas é muito pouquinho, olha. Levou uma queda. Deu umas esfoladinhas aqui, olha. Vou pegar a outra ali antes que ela caia também. Esse substrato aqui tá horrível. Tá péssimo. Tá quase que terra pura. Caramba, será que eu derrubei uma flor ou um vaso? Só a sacolinha. Essa aqui também tá, deixa eu ver, com coxonilha de raiz, nas raízes que tinham saído pra fora. No plantio lá na fazenda, eu vou ter a oportunidade de usar bastante cinza nas minhas rosas do deserto. Hoje mesmo foi o dia de fazer a limpeza na caldeira lá. Não sei onde eles colocaram a cinza, mas eu tinha já pedido pra separar, depositar em algum lugar lá pra eu pegar. E a cinza, na época que eu tinha poucas flores que eu conseguia usar cinza em todas as plantas, eu não tinha coxonilha de raiz. A cinza, além dela ter cálcio, potássio, magnésio, ela é repelente a insetos. Ela é muito boa pra espantar insetos. Então, eu acho que era por isso que eu não tinha no início do meu cultivo, não tinha coxonilha de raiz nas minhas flores. Só que depois, quando a gente começa, o cultivo começa a ser grande, aumentar bastante, não tem como ter tanta cinza. Então, eu praticamente parei de usar cinza. Mas lá eu vou ter a oportunidade de usar bastante cinza. Pelo que eu percebi lá, funcionando, trabalhando lá já, vai ter mais cinza do que carvão. A lenha que tá sendo colocada na caldeira tá produzindo muita cinza e pouco carvão. Então, eu vou conseguir usar os dois, mas eu, pelo que eu percebi, já vai ter bem mais cinza. Então, eu espero que continue sendo desse jeito. A cinza agindo como um repelente contra insetos, pragas. E minhas plantas têm um pouco de sossego, vamos ver. Mas eu vou compartilhando com vocês. Cada passo, o que for acontecendo com as minhas flores, como eu sempre fiz. O que tem de bom, o que tem de ruim, o que tá dando certo, o que não tá, sempre compartilhando. Não mostro só coisas boas. Porque, até mesmo no cultivo de rosa do deserto, a gente encontra espinho pela frente. Então, eu sempre mostro a parte boa e a parte ruim, que é isso aqui, ó. E lá na fazenda não vai ser diferente. Então, quando eu for usando a cinza, os materiais que eu for usando lá, eu vou compartilhando com vocês o que tá dando certo, o que não tá. Essas plantas aqui, depois que eu, na hora que for plantar lá, vou compartilhar aqui no canal. No decorrer do tempo, conforme elas forem se recuperando. Olha aqui, como tá lindo esses galhos dessa daqui, olha. Olha os tronquinhos. Agora, vamos ver o caldex, né? Então, essa daqui, quando eu plantar lá, vou compartilhando também a recuperação de cada uma delas. Com vocês aqui no canal. E não é diferente, ó. Tá tão murcho quanto as outras. Tá com esses galhos lindos. Essa folhagem bonita. Folhagem nova. E... E murcho. Com bastante raízes novas. Porém, muito, muito, muito murcho. Olha essa flor aqui, gente. Quando eu pus a sementinha, na hora da rega, Ou na chuva, que ela passou por um período chuvoso, A sementinha saiu pra lateral. Eu quase perdi ela. Eu pensei em mexer, Mas eu fiquei com medo de perder. Eu deixei. E olha onde ela cresceu. Lá no finalzinho da sacolinha, olha. Pelo jeito, ela é tortinha aqui. Olha. Olha. Ela ficou sentada, como se estivesse sentada. Porque como ela tava no cantinho da sacola aqui, As raízes veio procurando a terra, procurando umidade pra cá. Ela tava bem no finalzinho da sacolinha e ela ficou sentadinha, ó. Já é um formato muito bonito. Olha só. Essa sacolinha não pegou a sementinha que eu plantei aqui. Ficou lá. Olha a raiz. Tem um caramujinho aqui. Essas praguinhas também. E a raiz saiu de dentro da sacola dela, olha. E foi procurar alimento na outra. Olha que incrível. Olha só. Ela entrou dentro da outra sacola pra procurar alimento. Olha o quanto cresceu pra lá, pra entrar na outra sacolinha. Olha só. 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 Essas aqui, a maioria delas, do potinho 15 aqui, a semente que eu coloquei aqui, era a semente de uma híbrida de somalense. Vamos ver quando crescer, como que vai ser essas flores aqui. Deixa eu ver o caldex dela, como que é. Já tava saindo pra fora do vaso também, ó. Elas são retas, sim. Elas não saem galho. Depois de grande, vamos ver qual vai ser a demora, que elas vão demorar pra começar a ramificar. O caldex dela é normal, igual as das outras, ó. Desidratado também. Só não são galhuda, igual as obeso. Que a maioria são galhudinhas. As obeso ou são galhudas, assim, toda cheia, galhudinha, assim. Ou quando tem uma haste única, deixa eu ver, tipo essa daqui, por exemplo, ela costuma ser muito molenga. Não é o caso dessa. Mas tem algumas que depois ela, quando começa a sair a flor, começa a pesar, ela fica toda mole. As somalense não, é híbrida de somalense, não é legítima. São mais durinha. Tem o caule mais firme. Essa aqui já deu uma florzinha. Não lembro que flor que é. Gente, a fumaça tá tanto aqui. Agora esse finalzinho de tarde, quase começando a escurecer aqui. Meu olho começou a arder e tá começando a lagrimar. Assim, ó, de uma hora pra outra, gente. A fumaça descendo. Chega a norte. Ela vai descendo. Enquanto não dá uma chuva, nossa, e ardeu muito mesmo. Caraca. Olha só a situação da pessoa. No meio das flores aqui, com essa cara. Do nada, assim, ó, meu olho começou a arder. Eu vou ter que lavar. Nossa Senhora. Gente, eu vou continuar, vou ir lavar meu rosto, lavar meu olho e vou voltar, terminar de tirar desses vasinhos ali todos, antes de escurecer. Mas eu quero agradecer a todos vocês pelo carinho, desejar um ótimo dia. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Quando eu for plantar essas flores lá na fazenda, eu compartilho com vocês aqui. Vou lavar meu olho. Tchau.